fala pessoal e aí tudo beleza vamos continuar que a nossa série de gosh of tsushima é lembrando que é pessoal e eu tô ao vivo tanto na twit nossa série de gusha estou ao vivo na twit e gravando aqui para o youtube eu tô então se você quiser assistir essa gravação ao vivo voltar no tweet também fazendo a transmissão vou deixar o link aí no comentário tô gravando transmitindo todos os dias na parte da noite entre 7 8 horas então vamos lá cara vou gravar toda essa série transmitir toda essa série ao mesmo tempo vamos lá vamos continuar aqui vamos dar o x ontem gravei o primeiro e o segundo episódio e algumas no badin ainda tô aprendendo o jogo mais e resto parece tá tudo ok está tudo certinho e aparentemente sim e olha que jogo bonito os dois primeiros vídeos eu até postei em full hd só que agora tô apostando tô postando em 2k mano esse jogo é muito bonito tem que ser na resolução máxima que eu consegui colocar velho tá vamos lá aí tem a missão dessa veia aqui aqui é o que o dourado é o serviço disponível nada para viajar rápido a festa eu vou para lá e para cá ó a viagem rápida o show eu liberei ali né lá parece ser o final do jogo o castelo a alma e a lenda ouvir falar de um músico ah beleza quando eu for para aquele lado de lá olha ganhou uma armadura mano eu vou fazer essa missão principal aqui vamos focar na principal tenta pra lá traje de viajante pulsa quando as artefatos estão por perto opa tem um aqui ó então meu controle está vibrando ó é fato é um de 50 coletado coletáveis tudo isso vai para platina né e olha que lindo mano isso aqui é bonito demais cara olha é louco aqui é uma pintura esse jogo opa 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 e deixa os mongol se ferrar com esse urso aí vai ursinho tô torcendo por você ele tá vendo atrás de mim a nossa um samurá ali e não 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 porra apertei sua lenda se fortalece o que que eu fiz mano samurai errante vida máxima aumentada eu acho que eu passei de level a nova arma fantasma desbloqueada funai e olha mano armas fantasmas é louco risco nahi eu não vou nem me agradecer é ele um que taca para lá e o ventinho olha a capa dele indo para frente que show ele e carol fs vulgo mozão bem-vindo à live precisar de ajuda no corde aí é só me falar que eu te carrego oi cavalinho e é o sombra né sombra eu acho a ha ha que te carrega sou eu tá bom vou discutir não nunca vai tá né nunca vai ser simples assim de chegar no lugar e tá tudo certinho para fazer a missão esse jogo tá lindo tá lindo tá lindo parece uma pintura o aprimoramento e foi ver equipamento o traje tem ó e aí eu mesmo posso aprimorar tem que levar para alguém levar e aí e aí e aí e aí velho que susto filha da puta olha que desgraçado mano e dá para fazer alguma coisa aqui ainda mano que filhos da puta olha que jogo troll mano tomei um susto velho quem manda meter as caras assim porra cagão mesmo vem filho bate e aí e aí e aí e o mongol e não é um bandido é alguém da família a ilha e o vasculhos estábulos o arrasoio no ato da E aí Sangue seco Os caras não quiseram nem conversa, mano Pegaram uma espadada já Sime no ato Ninguém está morto E aí E aí E aí Foi pra cá, o sangue Ó, ela vai aparecer. Ó, é velho. Foi do nada, filho. Ó, não dizia. Ó, não dizia. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Oh, teve um conflito interno. 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 Oh, tá vibrando. Tem artefato por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Parou. Tá pra cá então. Ó, tá aqui em cima. Ó, tá mais forte. Aqui ó. Grilos canores. Até grilo a gente tem que coletar. Vamos matar esses caras. E aí, vamos pegar esses caras. Olha que lugar, meu amigo. É pesadíssimo. É pesadíssimo. Nossa, tá todo mundo morto. Ah não, eu tô tipo infiltrado. Tô me infiltrando. Procure só. Eu tenho que achar o traidor. Eu tenho que achar o traidor. Vou acabar, mozão. Vou acabar com esses puto vagabundo. Opa, deixa eu ver se tem alguma oferendinha aqui. Nada, os caras não ofereceram nada. Pode ser ele aqui. Deixa eu falar com essa mulher armeira primeiro. Olha que armadura, meu amigo. É isso? Equipamento. Traz. Pô, aquela ali é boa para explorar. Pinho. Aumento de vida. Olha o chapéu, que show. Caralho, agora sim eu tô igual um samurai, mano. Ah, vou usar essa aqui. Foda-se a outra. Tchau. Tchau. Até agora eu não achei nenhuma fonte, deixa eu ver se dá para trocar a cor dessa roupa Aqui a arma, cadê o monge varrendo, 20 metros, aqui é o cara do arco, ali, ali, ali É esse cara aqui, traidor acho que é ele Temo Deixa eu ver se tem fonte thermal por aqui. Nossa, olha. Olha isso. Olha, tirar uma print, peraí. Esse jogo é legal pra ficar tirando foto, mano. Dá pra fazer uma thumb, vou tentar usar como thumb. Ah, ela tá lá do outro lado. Cadê? Deixa eu ver onde ela tá. Ela tá aqui na frente. Ela atravessou, foi pro outro lado. Deixa eu ver mais uma vez com ela se tem como trocar a roupa, a cor da roupa. É, aqui é só melhoria. Mas eu acho que tem sim um NPC que troca a cor das coisas. Claro. Madura show dessa. Isso é o meu irmão, Shige Sato. Não me enganou. Eu já falei assim. O que você disse? Você se equipe à ser feliz e se solucionar. Você pode pegar o seu lugar para a mão? Vem. Vem. Nossa, mano, olha esse lugar, velho. Toda hora eu vou dar vontade de parar pra tirar a print. Tá na mira, filho. Ó, já tá desconfiado. Calma aí, tem um negócio aqui. Vamos, veadinho. Sai, veadinho. Tá desconfiado. O veadinho vieram pra cima de mim, cara. Tem coisa lá, ó. Nossa, é legal que não tem aquele hub, né, mano? É tudo, até ela é pura, é só o jogo mesmo, cara. Acho que eles fizeram isso proposital pra... O pessoal ver que o jogo tá bem bonito, mano. Tá louco, tá lindo demais, cara. Nossa. Pra quem gosta de Japão, isso aqui é uma... É um jogo obrigatório e eu só adoro a cultura japonesa. Sou otaku não, mas adoro, mano. E por baixo. Ele vai se encontrar com os assassinos, ó. Olha lá, ó. É o Vitor. Ó. Ih, olha lá, ele foi direto Faze o caralho morri nossa maneira tomei perdido na ficar cuspindo eu entrei na preda eu não vou conseguir finalizar não não usei a kunai também e é porque não tem como você marcar os cara né então o cara passou direto mano o atafo bugou mano bugou a velha ficou olhando eu morrer o jogo bugou mano o cara passou direto agora ele vai vir pra cima caralho Ah, eu tô apertando, meu amigo Nossa, eu ainda tenho que aprender Ainda a jogar isso Ah, eu ainda tenho que aprender Ah, eu tô apertando bola, sai Ai, foda É difícil, mano Você é louco Não é fácil não, velho Tem muito inimigo Eu tô jogando no hard também Daqui a pouco eu pego uma sede Ó, uma cuzão Ah, para Não ganho uma troca, mano Olha isso Cercado, velho Tem muito inimigo aqui, cara Ah, eu tô Ah, eu tô Ah, eu tô Ah, eu tô tem que acertar esse pé aqui mano é isso ó boa nossa mano dois tapas já fui pra vala ah eu me esquivei velho mano isso aqui é difícil hein só quem tá jogando sabe deixa eu aumentar um pouquinho minha câmera tá muito pequeno tá muito pequeno esses lanceiros são um saco agora fica calmo beleza boa fica aí fica agonizando aí toma ajuda velho cadê tinha um que tava vivo aqui eu nem usei a kunai show show foi difícil mas foi aqui mesmo galera comecei a jogar o jogo ontem hoje é a segunda vez que eu tô jogando e aí tem perdão para mim cara a data de que o soltar o acho que o trabalho hoje O meu pai... Você conhece isso? Não há razão para você. Má saco... Eu tenho um filho de casa. Um... 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 Um dia... Um... 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 Não tem que matar você. Fez certo. Fez certíssimo. É assim que se conversa com um traidor assassino. A escolha pousada. Vamos ver o que tem aqui. Sim. O nome é Kamon. Oh, dinheiro pra caramba. Tem uma coisa ali no corpo dele? Será que dá pra eu pular aqui, mano? Calma, calma que eu já vou te falar. Dá uma olhada o que tem aqui embaixo. Aqui é tipo pra entrar, um caminho secreto pra entrar. Aqui, ó. Suprimentos. Lá em cima também. Deixa eu dar uma olhada. Aqui é um galinheiro, sei lá. Pimenta aqui, ó. Colô. Pinho. Tchau. 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 Legal. Mais um aliado. Tecnicamente Pessoas da ilha, beleza Contos míticos estão disponíveis Agora procure pelos músicos para ouvir histórias de técnico, lendário e tesouro esquecido Legal Equipamento E a técnica E as posturas Eu já tenho Curação total Ímpeto Tá, vou pegar aqui de samurai A esquiva é bom Esse aqui também é bom A par inabalável é muito bom Nossa, eu quero esse aqui, Cote Vou pegar esse Depois eu pego esse Esse aqui é muito bom, mano Ó Vestida Nossa, esse é lindo também, mano Ó Caraca, velho Agora eu fiquei na dúvida Tá, vamos ver a próxima missão Tem um conto mítico Deixa eu ver se tá longe Nossa, tá longe pra caraca Quantos metros Não, vou agora não Na moral Deixa eu ver se esse aqui tá perto É mais ou menos Deixa eu ver 650 metros Bora Bora nesse aqui Parece que vai chover Olha que lugar show Bora Eles tão matando meu povo Desgraçados Mano a mano Samurai Ó a esquiva ajudando aí, ó Quero fazer aquele outro movimento Esse Vai ser mais foda Bora Essa roupa de Samurai tá fora Muito show, né Se eu pudesse andava assim na rua Todo dia, mano Todo mundo ia me respeitar Eu ando com essa roupa Samurai A missão é aqui Aí eu andando com a roupa de Samurai na rua O pessoal ia me perguntar Olha, o senhor ia falar Nani Temos que se informa Nani Emulai O senhor As casais As casais E naASE Danci Tem tempo Que pensais Vamos Às прав Sobre Então Tive Que De E A outra face da honra. Nossa, a morar e a corona. Hum, tem alguma coisa errada. Tô achando que ele é uma fa... Um farsante. Cadê a mulher? Ela pulou a janela, mano? Ah, não. 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 Ah, tá ali Hum, eu tô achando que ele é uma faça Deixa eu confiar Ah, achei que ela que ia me levar Ó, ele vai ver o O cara tá de caô, sabia Errou, tio Ele tem pé na cu Ele tem o pé Só falar com essa tia aqui Ah lá, ele lá Acho que é ele lá, ó Falei Parece que o meu boneco tá sentindo dor Olha, meu amigo Ponte Termol, não posso esquecer Tadinho, não quero matar ele não Nossa, essa câmera é show, né O cara tá tropeçando Tadinho 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 O que é essa armadura aí, F? Nossa, mano, olha o lugar, tá louco, o cara é caprichado, mano, É aquela fonte termal, Tá louco? Ah lá, acho que tem como eu tomar banho, o cara sempre fala pra eu tomar banho, ó, tem coisa lá em cima, mano, ó Eita porra, aí não Refletir sobre meu pai e meu tio, meu pai E a máxima aumentar Pô, então tomar banho é isso Sai fora, cara, que isso aí E aí E aí E aí Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gostou o caralho, com a sua boca. A outra face da honra, pleta. Opa, vou poder pegar minha outra técnica. Amuleto das sombras, amuleto de furtividade, options para ver. Aqui, não tem nenhum. Posso botar três, amuleto. É, a katana eu acho que eu posso melhorar, porque eu acredito que vai ser essa katana do começo ao fim. Deixa eu ver aqui, então. Calma aí, jovem. Tem um negócio aqui, velho. Tá, agora eu tenho que ir para cá, na missão primária. Eu acho que eu vou me teleportar para cá, depois vou para lá. Tem um território mongol ali também, que eu posso pegar. Mas, por enquanto é isso. Quase uma hora de episódio, galera. Vou parando por aqui. Lembrando que eu estou fazendo essa gravação ao vivo no Twitch. Estou ao vivo agora, neste momento. Então, quem quiser acompanhar, é só seguir que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o canal, tá? Muito obrigado, então. Valeu, até o próximo vídeo e fui!